Estão abertas as inscrições para as atividades dos corais municipais de Humoarama. São duas modalidades gratuitas e os interessados devem procurar a sede da Fundação Cultural ao lado da Prefeitura. Marco, então, até quando estão abertas essas inscrições e quem é que pode se inscrever? Isso, as inscrições estão para os corais da Fundação Cultural, estão abertas até a última sexta-feira, a última semana agora, do mês de fevereiro, então estão abertas tanto para a Sia Musical Schubert, quanto para o Coral Municipal de Humoarama. As pessoas que podem se inscrever? Isso, para o Coro Juvenil, Sia Schubert são adolescentes a partir dos 15 anos de idade e para o Coral Municipal a partir dos 18 anos. E como é que faz para se inscrever? Isso, para se inscrever é só ir diretamente na Fundação Cultural ao lado da Prefeitura de Humoarama, em horário comercial, das 8 horas às 11h30 e das 1h30 às 5h30. Os inscritos passarão por uma seletiva e os ensaios serão realizados em dois dias da semana. Teremos a seletiva para o Coral Municipal no dia 27 às 19h30 no Centro Cultural e no dia 29 de fevereiro a 1h30 para a Sia Musical Schubert. Quais as características que vocês buscam para esses integrantes? Certo, um dos pontos importantes a dizer é que não é necessário ter experiência musical. A gente leva em consideração principalmente a questão do comprometimento, do envolvimento com o projeto, a assiduidade. Obviamente, nesse teste a gente faz uma avaliação vocal, essa questão da afinação, da percepção musical, mas tudo muito tranquilo também. Cerca de quantas vagas estão disponíveis, Marco? Isso, estamos disponibilizando para cada projeto em torno de 20 vagas. E as atividades dos coros da Fundação Cultural, elas acontecem normalmente durante a semana, durante o dia, a noite? Como que funciona esse trabalho no decorrer do ano? Certo, bom, os ensaios do Coral Municipal acontecem, então, às quintas e sextas-feiras, das 19h30 às 22h, e o Sia Schubert acontece sempre aos sábados, da 1h30 às 4h da tarde. A Sia Schubert participa anualmente do Encontro de Corais em Humuarama e outras cidades. Também realiza diversas apresentações em períodos festivos, como o Natal e comemorações regionais.